Olá, boa tarde! Boa tarde, esperando aqui os demais entrar para a gente poder começar a nossa aula. Vocês estão escutando e vendo bem? Avisa aí, por favor. Está escutando direitinho? Olá, Bruna, Regina, tudo bem? Boa tarde a todos. Então vamos lá, né? 16 pessoas para fazer jus a quem já está presente. Então, gente, boa tarde a todos vocês. Eu me chamo João Paulo Militão, sou de Fortaleza e venho aqui hoje participar desse congresso maravilhoso, entendeu? Um convite que eu achei super legal, fiquei super encantado com esse convite. Estou aqui hoje através de uma marca que é a Bricoflex, né? A Bricoflex é uma marca que muitos de vocês já devam conhecer e é uma marca que vem aí ajudando a gente bastante com produtos, né? Tapetes de silicone, tapetes de silicone, bicos de confeitar. Então hoje eu aqui estou para trabalhar com bicos de confeitar. Eu tenho um tempo muito grande de confeitaria e vejo que o bico de confeitar sempre vai ser um tipo de trabalho que vai diferenciar. Ajudar a gente a se destacar um pouco no mercado, a estar mais presente com uma personalidade forte, vamos dizer assim, dentro de um trabalho, você vai fazer uma coisa que fica diferenciada do outro. Está certo? Então, por enquanto, eu vou apresentar a vocês aqui algumas coisas que é o quê? Importante para a bico de confeitar, gente. Manguinha de confeitar, certo? Vou pegar aqui as nossas. E aí, já falando aqui dessa marca super legal, nós temos pequeno, médio e grande, certo? É necessário para se trabalhar com bico de confeitar, manga de confeitar. Adaptadores, ok? Adaptadores, né? As manguinhas, os adaptadores, que é o que a gente vai estar sempre fechando. Eles têm dois, um macho e um fêmea, e eles vêm e encaixam aqui com a porquinha, tá certo? É importante lembrar que antes de a gente ter essa facilidade com adaptadores, manga de confeitar, para quem aí está na confeitaria desde os primórdios e viu vós, mães confeitarem, lembram que as mães juntavam saco de leite, saco de arroz, para poder estar trabalhando, e esse biquinho teria que sempre estar trocando dentro desses saquinhos. Depois de uma manguinha e desses adaptadores, ficou óbvio que a gente coloca o biquinho e coloca a porquinha e eles estão prontos. Antes de mais nada, gente, eu vou falar para vocês que trabalhando com bico de confeitar, é bom que a gente tenha sempre em mente a questão da pressão. Então, como eu trabalho com bico de confeitar? Tenho meu saquinho, tenho minha porquinha, já coloquei meu adaptador, venho com o saquinho. Aqui, gente, ó, e aí falando de questão do que eu trabalho com bico de confeitar. Qualquer tipo de creme você pode trabalhar com bico de confeitar, desde o glacê real até recheios, certo? Como ganache, brigadeiros. Então, todos os pontos que eu vou fazer aqui, nós estamos aptos para trabalhar com qualquer tipo de creme. Tá ok? Então, venho com uma espatulazinha. Virei o meu saquinho, ó, vou fazer a mãozinha como se fosse um C. Virei o meu saquinho entre a minha mão, para ela ficar sustentada. Vou estar utilizando o meu polegar para ser o meu esbarro. Peguei uma espatulazinha. Coloquei dentro do saco de confeitar. Segurei no esbarro, ó. Tirei. Venho mais. Retirei. Lembrando que para se trabalhar com precisão, com bicos que você vai precisar trabalhar com mais precisão, coisas mais delicadas, é importante lembrar que a gente não deva, mesmo a gente estar com a manguinha grande, a gente não deve encher essa manguinha total, tá certo? Vamos encher a manguinha até o que caiba na nossa mão. Esse é o sistema de pressão. Fiz isso. Venho aqui agora, ó. Vou de um lado, retirar o ar. Virei. Retirei o ar do outro. Do mesmo jeito, de um lado. E venho do outro. Vou enrolar esse saquinho, certo? E aí, qual vai ser a nossa técnica de pressão? Eu vou apertar esse que eu enrolei e segurar na mão. Então, eu aperto aqui, ó. Faço pinça. Segurei. E venho e... E ele chama a minha mão. Certo? Então, a partir daqui, eu vou conseguir trabalhar. Por quê? Porque toda hora que eu apertar o meu bico, ele vai responder na ponta. Aperto o saquinho, ele responde. Certo? Aperto o saquinho, ele responde. Aperto o saquinho, ele responde. E esse vai ser o nosso movimento. Tem hora que eu vou apertar, tem hora que eu vou aliviar um pouco mais. Ok? Então, vamos lá aqui para a primeira... Para o primeiro pontinho. Então, eu vou aqui tirar um pouquinho os comentários. Acho que dá para a gente trabalhar assim pertinho. Deixa eu botar mais pertinho aqui. É importante lembrar que nós vamos ter três tipos de posições da mão quando se trabalha com bico. Certo? Eu posso trabalhar a 90 graus, que esse biquinho vai estar totalmente retinho com a paredezinha do meu bolo, em cima do bolo. Eu posso trabalhar a 75 graus e eu posso trabalhar a 45 graus. O que isso diferencia, João Paulo? Diferencia que se eu estiver trabalhando aqui, ele sai assim. Se eu estiver aqui, eu preciso estar um pouquinho mais perto e outros pontos que eles vão estar bem mais deitados. Isso vai ser importantíssimo para quando eu quero fazer esferas, eu trabalho a 90 graus. Eu quero fazer conchas, eu trabalho a 75 ou 45 graus. Ok? Então, vamos lá para o primeiro pontinho e a gente vai aqui no sistema de pressão. Então, o primeiro ponto que a gente vai treinar aqui seria o chamado concha, certo? Então, eu vou botar assim e depois a gente coloca assim. Eu venho aqui, vou apertar. Eu estou aqui com 45 graus. Vou apertar, permitir que a bolinha saia. Vou parando de apertar e puxei. E eu vou fazer agora aqui de lado para que a gente possa perceber melhor essa cordinha saindo. Vamos aqui. 45 graus, ele está bem deitado. Eu venho aqui, apertei, permitir que ele saia. Vou parando de apertar e puxei. Um pouquinho mais atrás, não tão colado, apertei, permitir que ele saia, puxei. Apertei, permitir que ele saia, puxei. Apertei, permitir que ele saia, puxei. Esse eu estou trabalhando com o bico perlé, mas a gente pode estar trabalhando com esse ponto, com qualquer outro tipo de bico, certo? Que seja um orificiozinho mais arredondado, tá ok? Eu trouxe aqui um bolinho, ele já está coberto, né? E nós vamos estar trabalhando aqui com guirlandas, certo? E vamos trabalhar com o bico folha, com o bico perlé, tá ok? Antes de mais nada, eu quero dizer que quando a gente vai trabalhar com guirlandas, babados, drapeados, nós precisamos ter a circunferência desse bolo todo, para que a gente possa dividir quantos babadinhos dá certo. Por quê? Porque eu posso estar começando esse trabalho e começo aqui, ele tem 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, quando eu chegar no último, ele só tem um espaço de 5 centímetros. Como é que a gente faz isso? Eu pego uma trena, tiro a circunferência do meu bolo e já faço um rolinho. Venho com uma tesoura, medi a circunferência, ela dá 13.4. Vejo aqui, vou dobrar ele, dobrei uma, duas, três, quanto você queira, dobrei minha folhinha e a gente vai cortar essa meia-lua, vamos dizer assim, né? Cortei uma meia-luazinha. Então eu tenho isso aqui, quando eu abrir, eu vou ter todos do mesmo tamanho. Quando eu venho aqui e coloco no bolo, ó, venho aqui e coloco no bolo, eu vou ter toda essa circunferênciazinha para que a gente possa estar trabalhando, certo? Então com o que eu marco isso? Eu posso vir marcando isso aqui com um alfinetezinho, né? E aí nós temos aqui, gente, nesse parceiraço nosso, essa agulhinha aqui que é uma estecazinha, um lado é uma faquinha, do outro lado uma agulha. Eu venho aqui, ó, no meu espaço e vou perfurando, fazendo só um pontilhadozinho todo nessa minha circunferência, tá certo? Feito isso, retirei. Ele tem todo o babadinho igual, tá certo? Hoje eu estou aqui com uma pessoa me ajudando, a Paula, então se vocês fizerem alguma pergunta, pode perguntar que a Paula vai me dizer aqui. Da mesma maneira, tá aqui eu, que estou com um bico que vem nesse kitzinho aqui, certo? Um kitzinho com quatro bicos é maravilhoso. Nós temos aqui um pitanga aberta, temos dois perlê, um número 10 e um número 6. E nós temos esse bicozinho folha, certo? Que é o hashtag 675, certo? No 675 a gente vai fazer o quê? Então eu venho aqui nesse meu bolo e eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou fazer aqui e depois a gente faz ele voltando, certo? É um bico folha, mas eu não vou me utilizar da folha nesse momento. Vou trabalhar ele como se fosse um babadinho. E eu vou fazer isso, ó. Só esse movimento subindo e descendo, transformando ele num bico babado, tá certo? Lembrando a vocês, aqui eu vou estar trabalhando com o glacê real, mas a gente pode trabalhar com qualquer tipo de creme, tá ok? Venho aqui agora, vou estar trabalhando, ó, a 45 graus, certo? Como a gente lembrou, ó, aqui ele vem mais pra 90, 75, 45. Então meu bico tá nessa posição. Eu vou vir primeiro no acabamento, eu coloquei toda a marcação. Então eu vou vir no acabamento e eu vou fazendo isso, ó, e girando a minha bailarina. Certo? Venho em cima. Em cima de novo. E eu vou fazendo um babadinho, ó. Em cima novamente. Eu tenho que obedecer também a minha marcação. Minha marcaçãozinha tá aqui, ó. Em cima novamente. Então eu tenho como se fosse uma sainha aí, ó. Cheio de babadinho, certo? Vou pegar um pouquinho mais de glacê. Vou virar aí a minha mãozinha. Vou virar aí a minha mãozinha. Com um glacê real um pouco mais firme pra esse tipo de babado, certo? Pra ele poder sustentar no formatinho do babado. Eu não posso ter um glacê fluido. Tenho que ter um glacê um pouquinho mais firme, ó. Ok? Trabalhando com chantilly. E aí a gente faz um chantilly chabilizado, chantilly chabilizando. Vou aqui de novo, certo? Acompanhando aqui o meu babadinho. Vou tentar fazer assim pra ver se vocês conseguem perceber ele todo. Deixa eu ver se eu consigo aqui retirar os comentários, gente. Tu lembras, Paula? Onde retira o comentário. Pronto. Não tô conseguindo retirar. Só levanta até um pouquinho mais. Mas eu vou fazer assim, gente, ó. Tentar trabalhar aqui pra ver se tá melhor. Enquanto isso a Paula vai testando aqui e ver se consegue retirar os comentários. Assim tá melhor. Conseguiu perceber? Tá, tá. Venho aqui, ó. Segurei. Vou continuar só aqui. Deixa eu ver. Certo? Então eu tenho aqui, ó. Aquele que eu fiz. Todinho. Deixa eu só um pincelzinho aqui, por favor. Pronto. A senhora tá dizendo aqui que é só girar pra direita que os comentários saem. Realmente é. Então o cara não pode fazer isso individualmente. Pronto, gente. Só dignezaça. Olha o que a companheira aqui me disse já. A gente vai só retirar pra direita os comentários. Desaparece todos os comentários que estejam aí incomodando vocês. Certo? Deixa eu usar aqui um pouquinho pra gente poder perceber só o movimento. Ok? Movimento do babado lá, tá certo? Nós já marcamos, tá ok? Então ele tem uma marcaçãozinha. Voltando. O movimento vai ser esse aqui, ó. Eu tô aqui, 45 graus. Eu vou, ó, permitir que saia. Deixo ele cair formando Uma abinha. Venho em cima, verde. Formei o outro babadinho. Tá ok? Só um instantinho. Contra a nossa... E ele vai ficar assim, ó. Cheio de babadinho, tá certo? E só aqui. Vou colocar aqui a minha matriz. Cortei aqui. Sempre cuidado pra gente não cortar e cair um pedacinho no bolo. O biquinho perlê tá aí, tá lá com a... Ou agora tá me utilizando com o biquinho perlê, ó. Botei o perlê. Coloquei a matriz. Certo? Glacêzinho verde. Vou tá me utilizando aqui, gente, de um glacê verde musgo. Certo? Vou tá utilizando esse glacê, gente, pra fazer o quê? Um acabamento... Aqui na nossa guirlanda, tá certo? Vou fazer aquele nosso primeiro... Primeiro pontinho, certo? Que a gente fez. Então eu venho aqui todinho, ó. Só que a gente vai fazer já como se fosse uma guirlandinha também, ó. Eu vou fazer um pontinho. Apertei. Desci, ó. Fiz como se fosse uma gota. Venho com o outro. Uma gotinha. Certo? E vou continuando aqui, ó. Uma gotinha, outra gotinha em cima. Uma gotinha, outra gotinha. Gotinha, gotinha. Como se fossem os coraçõezinhos alternados. Olha lá. Ok? Feito isso, posso vir aqui, ó. E colocar um cordãozinho, ó. Aqui, sistema de pressão, certo, gente? Vou fazer aqui, que é pra gente poder conseguir perceber mais direitinho. Eu tenho aqui, ó. Pra fazer um cordãozinho, certo? Tenho aqui o meu bolo. Ok? Eu vou, ó. Apertar direto. Pressão constante. Apertei. Puxei pra frente. Vou encostando lá do outro lado. Apertei. Botei pra frente. Encostei do outro lado. Apertei. Puxei pra frente. Costei do outro lado. Eu não preciso fazer isso. Apertar e descer a mão. Eu preciso apertar, puxar pra frente e pro lado. Pra frente e para o lado. Pra frente e para o lado. Ok? Fala, coloca só um pouquinho mais no vermelho aqui, tá bem? Vou fazer aqui do outro lado. Tô vendo se o pessoal tá conseguindo enxergar. Gente, tá dando pra ver direitinho aí ou não? Ó. Pontinho, puxei. Pontinho, puxei. Certo? Vou botar aqui agora pra gente poder perceber pertinho. Pra fazer o ponto aqui. Da mesma maneira que a gente fez aquele do... Não é o pontinho que eu tô fazendo ali. Certo? Ó. Tô trabalhando assim, ó. Aperto, ele sai. Para de apertar, puxo. Fiz uma gota. Vem um com o outro aqui do lado, ó. Gota. Gotinha. Gotinha do outro lado. E a gente faz como se fosse uma traminha. Deu pra perceber? Agora nós vamos aqui só continuar lá. Quem já tiver dúvida pra gente poder ir continuando. Vou continuar com o meu babadinho aqui, tá certo? Aquele movimentozinho, ele deitadinho. E vou lá no babadinho de novo, ó. Subindo e descendo. Fecha só, limpo. Babadinho. Eu seguro e giro a bailarina, tá certo? Tá um pouquinho mais de perto aqui pra gente poder conseguir perceber. Um pontinho. Ok, ó. Um em cima do outro. Permito que saia o babadinho e paro lá onde é a minha marcação. Vamos aqui no perleio, ó. Aquele pontinho lá que a gente tava fazendo, certo? Apertei. Saiu a gotinha. Apertei. Saiu a gotinha. Fazer desse ladinho aqui também. Vamos lá pra extensãozinha, certo? Ó, segurei. Puxei pra frente. Vou trazendo ele lá pro outro cantinho. Ok? Mesmo jeito aqui, ó. Segurei. Puxei pra frente. E vou trazendo pro cantinho. Ok? Ok. Vamos agora fazer em cima. Vou fazer em cima, gente. Vou fazer uma... Aqui a gente vai estar trabalhando, gente, com... Da linha da Bricoflex, que é a família Bico 1M, certo? 1M é um bico muito conhecido da gente, né? Na confeitaria, mas nós não tínhamos ele todos os tamanhos, né? Então agora a gente tem ele todos os tamanhos, certo? Bico 1M da Bricoflex. Vamos fazer aquela nossa boa e velha... Roseta, tá certo? Então eu vou dar aqui um acabamentozinho nesse daqui. Bico sempre limpo. Esse acabamentozinho que a gente vai ficar nas pontinhas da guirlanda, será o quê, ó? Aperto. Venho e... Giro, ó. Fiz uma rosetinha. Venho no outro acabamento aqui e limpo o meu... Meu bico. Venho no outro acabamento. Rosetinha. Giro. Venho no outro, ó. Aperto e giro. Importante lembrar que pra gente poder fazer a roseta, eu preciso apertar primeiro, depois eu girar. Pra que ele possa ter um canto onde o resto do glacê sustente dentro. Tá certo? Ó. A gente pode vir trabalhando o quê? Pintando de dourado todas essas cordinhas que a gente tem aqui, certo? Botando algumas bolinhas e pintando de dourado na guirlanda também. A gente vai passar um pouquinho pra cima do bolo. Eu vou subir um pouco a nossa... A nossa... Nossa telinha aqui. Que a gente possa perceber ele em cima do bolo, certo? Vou pegar aqui um... Iremos trabalhar muito parecido com o que a gente fez agora, só que eu vou trabalhar como se fosse uma guirlandinha dentro. Vou me utilizar dos mesmos pontos que a gente fez embaixo, pra que a gente possa ter uma facilidade pra pegar os pontos, tá certo? Então, eu vou fazer primeiro um arco com o verde, tá ok? Então, eu vou vir aqui, ó. Peguei aqui. Uso o indicador pra que possa me guiar. Eu venho ele, ó. Apertei. Deixei sair. E eu vou fazer todo o redor do meu bolo. Vem como se fosse costurando e fazendo como se fosse uma tramazinha de uma folhagem. Uma continha de um lado, uma continha do outro. Temos que lembrar que nessas épocas, como temos bastante encomenda, temos que fazer trabalhos bem... bem caprichados, mas trabalhos também que a gente possa trabalhar isso em grande escala, né? Então, se a gente tiver pontos com muitas dificuldades, nós iremos ter mais trabalho. Teremos pouca encomenda, porque eu não consigo fazer um bolo muito bem acabado. Então, a gente vai lançando dentro das nossas cozinhas bolos que sejam bonitos, práticos, que saiam também com um acabamento legal, mas que isso seja também prático, né? De fazer quando se trabalha com grandes escalas de bolo. Vou me utilizar agora aqui de outro perlezinho. Trabalhando com perle. E vamos estar fazendo agora como se fossem bolinhas ou bolas de Natal, frutinhas, entendeu? Então, eu posso colocar uma frutinha no meio, pulo uma, outra no meio. E a gente vai colocando esses pontinhos vermelhos que vão chamando também porque tem embaixo no bolo, né? Como tem o vermelhinho no bolo, eu tenho também vermelhinho em cima, certo? Posso vir também com o quê? Eu posso estar trabalhando, gente, dentro desse bolo, não só com o bico. Posso estar trabalhando com o nosso bom e velho papel manteiga, certo? E aí trabalhar com o glacê dentro do papelzinho manteiga. Vou trabalhar aqui os dois tons, tanto verde como vermelho, no papel manteiga. Papel manteiga, muitas vezes, ajuda a gente a trabalhar com o quê? Tem detalhes muito pequenos que a gente faz, que às vezes o bico não consegue chegar lá. Ou é só um detalhezinho que vamos fazer. Preciso de uma quantidade muito pequena de glacê e não tenho como estar trocando o bico o tempo todo. O que é que eu faço? E a gente vai trazer agora como se fosse uma ramagenzinha aqui, certo? Em cima do bolo, para estar saindo esse glacê também para o meio, como se fosse uma folhagenzinha. Vou me utilizar aqui também um pouquinho de verde. Também dentro, um potinho. Lembrando a vocês que, quem ainda não conhece, agora vai começar a procurar. Esse papel manteiga que eu estou utilizando também é da nossa empresa parceira Iceberg. E eu vou começar fazendo o quê? Essas pontinhas da folhagem. Cortei aqui um pouquinho. Vou dar uma escolha aqui mais ou menos onde vai ficar, certo? E eu vou fazer linhas bem fininhas. Uma, duas, três menores. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Fiz cinco raminhos. Venho agora com a minha pontinha, certo? Com o vermelho. E venho fazendo agora pontinhos, como se fossem frutinhas que deram essa ramagenzinha, entendeu? Lembrando sempre que a gente tem como se fosse um cachinho que vai crescendo de baixo para cima. Então, ela tem um pouquinho mais de frutinha embaixo e menos frutinha em cima, certo? E as frutinhas de baixo são como se fossem maiores do que a de cima. Então, eu aperto, faço uma bolinha maior e depois eu vou afrouxando um pouco. Ó. Estou me utilizando aqui das cores vermelho bordô e do verde musgo, certo? A gente perde um pouco aquela cor zona forte. A gente trabalha com um tom um pouco mais frio, mas não deixando de trabalhar as cores dessa época, né? Que é tão maravilhosa, chama tanto para a gente. Feito isso, ó, já começo a ter uma decoraçãozinha em cima. Posso vir também com o meu cartuchinho aqui, ó. Peguei o meu cartuchinho que eu fiz pequenininho e fiz a minha cordinha. Eu vou cortar ele em V aqui, ó. Dou um cortezinho de um lado e dou um cortezinho do outro. Como vocês viram, a gente já tem, a gente tem bico folha já na Bricoflex. Mas aí, trabalhando outra folhagem, eu vou trabalhar dessa maneira. Cortei de um lado, cortei do outro e eu venho com as pequenas folhinhas aqui, ó. Trabalhando aqui em cima, ó. Nos nossos galhinhos, ó. Certo? 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 Essa folhinha é uma folhinha mais simples, mas uma folhinha que dá uma graça muito grande, porque ela consegue ficar em pézinha e a gente consegue estar dando uma naturalidade melhor ao que a gente está fazendo, executando o trabalho aqui. Ó. Trabalhamos com dois bicos, né? Vem dizer, só dois bicos e os cartuchos. E já temos um bolo já quase todo pronto, aquilo que a gente já está fazendo. Só para a gente poder ter uma noçãozinha aqui, ó. Essa lateral do bolo. Certo? Os babadinhos com bico folha. Certo? E a gente fez usando como babado o perlé usado para finalizar a guirlanda. Tá ok? E a gente vem com as cordas em suspensas. Em cima, trabalhamos também com os mesmos dois, só que aí já trabalhamos em forma de guirlanda. Ok. Vou deixar ele um pouquinho aqui e a gente vai trabalhar um pouco. E aí eu vou mostrar a vocês uns exercícios de bicos, certo? Hoje a gente precisa muito de estar treinando. Principalmente agora, com o boom que teve o chantininho, o que aconteceu? Nós agora precisamos cada vez mais estar trabalhando bicos. Então a gente tem esses tipos de exercícios aqui, ó. O que é que eu dou a dica? Você vai, imprime os exercícios. Se você colocar hoje na internet, trabalhos com bicos ou exercícios para bicos de confeitar, você vai achar muito fácil vários exercícios, né? E o que é que acontece? Você vai pegar esses exercícios e vai trabalhar eles colocando um plásticozinho em cima, ou um plástico filme, mandando em plástico ficar. Gente, fica muito fácil e é muito rápido da gente aprender. Por quê? Ninguém consegue trabalhar com bico de confeitar da noite para o dia. Mas se a gente treinar, a gente consegue se envolver e desenvolver muito rápido, certo? Então eu vou mostrar aqui a vocês, trabalhando aqui com um biquinho pitanga aberto, como se faria num exercíciozinho desse, certo? Então eu venho aqui, ó. Deixa eu ver se dá legal para vocês verem aí, tá? Vou fazer agora a concha. Gente, aqui esse ponto a gente pode estar trabalhando em acabamentos de bolos, pode estar trabalhando em cima, né? Eu venho aqui, ó, daquele mesmo jeito, 45 graus. Vou utilizar o meu dedo indicador para não ficar tremendo, não seguro os dois. Quem se acostuma a trabalhar assim, gente, sofre muito. Por quê? Uma mão já treme, duas mãos vai tremer mais ainda, entendeu? Então a gente vai vir aqui, ó. Um pontinho, eu venho, ó, não encosto, ele não está paralisado no bolo, ele está um pouco altinho do bolo. Eu venho aqui nos 75 graus, 45 graus, permiti que meu bico saia, ó, saiu. Vou apertar, 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 vou parando de apertar e vou puxando, certo? E aí eu tenho uma gota. Para grudar um no outro, eu não começo aqui, eu começo um pouco mais atrás, ó. Pouquinho de distância, apertei, vou apertar até ele chegar lá, apertei, apertei, vou parando de apertar e puxo. Da mesma maneira, pouquinho mais atrás, apertei, vou parando de apertar e puxo. É importante no sistema de pressão, gente, que a gente tem que ficar prestando atenção que esse tem que ter o tamanho desse, esse, o tamanho desse, tudo o mesmo tamanho, certo? Eu não posso fazer de um tamanho cada um. Pouquinho mais atrás, apertei, permiti que saia, vou parando de apertar e puxo. Não posso fazer isso, ó, certo? De novo, apertei, vou parando de apertar e puxo. Apertei, vou parando de apertar e puxo. Apertei, vou parando de apertar e puxo. Feito esse, vamos esse aqui, ó. Esse vai ter o quê, ó? Apertei, então eu estou aqui a 90 graus, ó. Apertei, dou uma meia volta nele, vou parando de apertar e puxo, certo? De novo. Aqui, ó, 90 graus, ele está retinho, não está assim. Apertei, vou parando de apertar e puxo. Apertei, vou parando de apertar e puxo. Apertei, vou parando de apertar e puxo. Apertei, parando de apertar e puxo. Com o exercício, gente, a gente vai treinando a mente no tamanho e no movimento que a gente vai ter que fazer. Ok? O treino, gente, sempre vai ser o melhor caminho, tá ok? O treino sempre vai ser o melhor caminho. Esse é sempre assim. Apertei, puxei o Czinho, vou parando de apertar. Apertei, puxei o Czinho, vou parando de apertar. E aqui a gente treinou ele de um lado e do outro. Tá ok? Vou pegar aqui outro, certo? Tu pode me dar um bico, um bico, pétala. Dentro daquela caixinha. Não, 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 não precisa não. Vou fazer aqui o perlé. Vou estar utilizando com o perlé aqui, gente. Perlezinho menor do que esse. Utilizar esse que tá sujinho de vermelho. A gente vai limpando ele a partir do momento que a gente vai trabalhar. Limpou. Aqui, gente, a gente tem aquele treinamentozinho daquele nosso ponto que ele é suspenso, né? Aquele pontinho. Então, sempre é bom a gente fazer essas marcações. Porque eu venho nele, ó. Vou botar assim pra que vocês possam ver, tá certo? Eu venho no pontinho, eu aperto aqui, puxo e vou deixando ele cair e passo pro outro lado. Tá vendo? Aperto ele, aperto. A pressão continua a mesma. Eu vou puxando pro outro lado até ele formar. Então, eu não desço assim. Eu aperto, deixo que ele vá caindo e eu vou segurando ele. Tá certo? Vamos fazer aqui um babadinho desse com um bico pétala, tá certo? Bico pétala desse tradicional, ó. Ok? Tem alguns bicos desses que eu faço o quê? Às vezes dou uma apertadinha aqui na ponta, ó. Porque você faz o quê? Você consegue que venha uma pétalazinha um pouquinho mais fina, tá ok? Então, a gente vem aqui num babadinho com um bico pétala. Aquele a gente trabalhou com folha. Esse a gente vai trabalhar com o pétala, tá certo? Botei assim que eu acho que vocês conseguem perceber bem. Então, eu tenho o meu exercício aqui. Eu vou botar aqui o meu bico, ó. Sempre o pétala vai encostar o ladinho grosso no bolo. O ladinho fino fica pra fora, tá certo? Então, eu vou fazer aqui, ó. Venho aqui na ponta, ó. Vou, subo. Desço e subo, ó. Isso, o bico pétala, certo? Às vezes a gente tá sem um bico de babado em casa, trabalhando com o bico pétala. O que é que eu posso vir fazendo agora aqui? Um acabamentozinho, trabalhando ele com o bico perlé. Venho com o biquinho perlé, trocando aqui o bico. E eu venho com o acabamentozinho aqui, ó. Vou fazer aqui pra vocês conseguirem perceber assim. Posso vir aqui, ó. Seguindo o meu perlé, aquele nosso pontinho, ó. Pontinho, puxei, pontinho, puxei, pontinho, puxei. Propei. Venho de novo, pontinho, puxei, pontinho, puxei. Ó. Então eu tenho aqui um outro tipo de guirlanda. Eu posso estar utilizando ou em cima ou embaixo da minha... do meu bolo, certo? Posso vir, João Paulo, com esse biquinho que você fez lá em cima, que é aéreo? Posso vir sim, certo? Dando outro acabamentinho aqui, ó. Segurei. Pressionei, puxei. Vou lá no cantinho. Quebrou! A gente vem aqui com essa agulhinha maravilhosa. Né? Espera um pouquinho. Quando ele estiver mais sequinho, é melhor do que agora que ele está muito molinho. Retira ele todinho. Sai de novo. Eu estou com a folhinha, a folhinha faz isso. É mais fácil de quebrar o ponto. Venho. Não, precisa não. Venho, segurei, apertei, pressão, segurei, trouxe para o lado. Venho, apertei, pressionei, trouxe para o lado. Certo? Ele fica tremendo porque a gente acaba que não tem a pressão todinha para trabalhar com ele aqui nesse... Nesse plástico assim, em pé, né? Para vocês verem. E eu não gostei, não. Deixa eu tirar ele aqui. Plásticozinho, gente, é bom por isso. O que é que a gente faz? Depois, limpa e treina 3.532 vezes ele do mesmo jeito. Nós já estamos pertinho de uma hora. Vou fazer assim que é para a gente poder só perceber o ponto cheio. Certo, gente? Então, uma bolinha no final, bolinha no final. Então, aqui nós teríamos uma guirlandinha assim, certo? Gente, eu vou começar a organizar aqui para a gente poder bater um printzinho do trabalho que foi executado, tá certo? Que bom. Pude compartilhar com vocês esse momento. É muito importante que a gente possa estar trabalhando bastante e para isso existe esse tipo de evento, né? Esse congresso maravilhoso, cheio de gente com muito talento, muito, muito talento. Tem acompanhado algumas aulas na medida do possível que dá para mim, mas eu tenho visto que tem muita coisa legal. E para que coisa melhor do que esse momento que é um momento para a gente de venda, né? Que é o Natal, muita gente comprando, muita gente querendo um tipo de comida, né? Um tipo de alimento que decora uma mesa. Então, a gente pode estar trabalhando em panetones, em bolos, em biscoitos. Tudo isso entra os bicos, tá certo? Vou segurar assim o nosso bolinho para que a gente possa fazer um print, tá certo? Retirar aí o comentáriozinho para a gente poder... Vocês retirem o comentáriozinho para que a gente possa estar tirando o print. Então, gente, obrigado a toda a coordenação do Top Class. Obrigado, Bicoflex. Obrigado a todos os parceiros desse evento maravilhoso que é o Top Class Internacional. Maravilhoso. Esse é o décimo e vamos ter mais vários outros, porque com certeza é sucesso total. Tá ok? Nós já vamos encerrando por aqui. Novamente agradecendo a todo mundo. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.